CAPÍTULO 172 LUTA PELO TESOURO TRADUÇÃO, ENI REVISÃO, GP Todas as cinco figuras estavam com sangue nos olhos, enquanto corriam em linha reta na direção do tesouro em forma de lança, que flutuava no ar. Os olhos de Lindung passaram pelas outras quatro pessoas e sua vista parou num homem de meia idade mais à esquerda. Pelas fortes ondulações de força Yuan vindas de seu corpo, Lindung pode perceber que esse homem estava no nível Yuan Dan perfeito. Quantos aos outros três, todos estavam no nível Yuan Dan avançado? Embora não fossem fracos, não possuíam muita ameaça para Lindung. Quantos esperts? Esse era o menor dos grupos, mas, ainda assim continham um praticante do nível Yuan Dan perfeito e três de nível avançado. Essa competição intensa fez com que o coração de Lindung se apertasse por um instante. Contudo, Lindung não demorou para fazer seu movimento. Embora praticantes no nível Yuan Dan fossem quase capazes de flutuar pelos ares, eles estavam longe de serem capazes de criar várias formas e objetos de força Yuan como Lin Lang Tian e o resto eram. Logo, embora todos estivessem voando, nenhum deles tinha a proeza de Lindung, que possuía a ajuda de sua energia mental. A espada em seus pés avançar, e junto a ela, a figura de Lindung também acelerou. Em um instante, ele se aproximou do tesouro da alma em forma de lança, que possuía o brilho mais fraco. Garoto, você quer morrer? As quatro pessoas estavam furiosas quando viram que Lindung tinha sido o primeiro a chegar. Com um levantar de mãos, quatro porções de uma feroz força Yuan foram sem misericórdia disparadas para as costas de Lindung. Uf! Ao sentir o iminente vento que vinha para suas costas, Lindung friamente zombou. Com um pensamento, uma vigorosa energia mental formou uma barreira em suas costas, ele assim bloqueou o ataque dos quatro. Svis! As auras formidáveis das espadas violentamente foram em direção às figuras atrás de Lindung, indiscriminadamente golpeando, fazendo as expressões daqueles que o enfrentavam ficar frustradas. Afinal, sem muita capacidade de se locomover no ar, se defender era extremamente difícil. Enquanto os quatro estavam ocupados, Lindung se aproximou do tesouro para agarrá-lo. Buz! Assim que a palma de Lindung estava para tocar no tesouro em formato de lança, uma violenta força de resistência explodiu do objeto, forçando o recuo da palma de Lindung. Bum! Ao ver que esse tesouro estava automaticamente resistindo, Lindung ficou um pouco apreensivo. Como esperado de um tesouro da alma, possui até esse tipo de habilidade. Bum! Como a sua primeira tentativa tinha falhado, Lindung estava prestes a continuar tentando. Contudo, uma feroz ondulação de força e oã subitamente foi atirada para suas costas mais uma vez. Isso fez com que sua expressão ficasse sombria e ele virasse seu rosto, para então poder encontrar o praticante do nível Yuandang perfeito, que com um olhar sinistro tinha sido quem realizou o ataque. Garoto, suma daqui antes que eu fique sério. Ao ver o olhar demoníaco do homem de meia-idade, Lindung não se segurou e soltou uma risada. Sem mais esperas, sua mente convocou e o arranjo do símbolo de manifestação apareceu. Manifesto das Mil Chamas Lindung não perdeu tempo medindo a força de seu oponente, nesse momento crítico, ele entendeu que não podia perder tempo com ninguém. Logo, quando ele atacou, ele diretamente usou o seu ataque mais forte. Uma pequena chama voou do arranjo de símbolos, e enquanto ela viajava, uma série de explosões pode ser ouvida. Ao presenciar essa cena, a expressão do homem de meia-idade mudou radicalmente. Ele não esperava que Lindung iria lançar um ataque tão poderoso. Imediatamente, ele apressado mobilizou a força Yuan de seu corpo, para que ela rapidamente condensase a sua frente. Bang! Assim que sua força Yuan quase assumiu a forma de um escudo, a pequena chama o alcançou. Um profundo som de explosão ecoou, antes do homem de meia-idade imediatamente cuspir um bocado de sangue. Seu corpo pesadamente colidiu com o chão, e as feridas que ele tivera de sustentar certamente não foram leves. Lindung não estava muito ansioso ao rapidamente despachar um praticante desse nível. Ele rapidamente virou sua cabeça, e mais uma vez planejou pegar o tesouro em forma de lança. Contudo, ele repentinamente percebeu que uma força de sucção tinha sido conjurada por perto. E além do mais, a força de sucção estava mirada para o tesouro em formato de lança. Alguém mais tinha entrado na luta pelo mesmo tesouro que Lindung. Quando ele percebeu isso, sua expressão escureceu. Enquanto ele se virava para encontrar quem era, seu rosto gradativamente começava a mudar. Isso foi porque ele descobriu que a pessoa que tinha entrado na luta era o Angi Pan do clã Oang. Essa pessoa não foi na luta pelo tesouro em formato de lâmina, mas na verdade veio até esse aqui. Será que ele descobriu o segredo desse tesouro também? O olhar de Lindung rapidamente oscilava enquanto sua expressão facial estava inconstante. E com essa expressão facial inconstante, o Angi Pan, que estava por perto, friamente encarou Lindung. O olhar ameaçador estava extremamente intimidante, evidentemente avisando ao Lindung para que não intervisse. Droga, e desde quando eu ligo se você é do clã Oang? Esse tesouro da alma é meu. O rosto de Lindung estava agora sombrio. Se esse tesouro em formato de lança realmente possuísse o potencial que o pequeno Marten descrevera, então, sem dúvidas, valeria o risco. Mesmo que Lindung não saiba o real valor de um tesouro da alma de Hank Alto, ele imaginava que mesmo dentre os quatro grandes clãs, haviam apenas poucos que podiam aproveitar um tesouro desse nível. Pequeno Marten, segurei a ele. Eu vou roubar o tesouro da alma. Lindung disse em sua mente. Depois disso, ele utilizou um traço de sua energia mental para diretamente bloquear a força de sucção de Oang Pan. Então, num instante, Lindung avançou em direção ao tesouro em formato de lança. Moleque, você tem coragem. Quando ele viu que Lindung tinha intervindo, Oang Pan ficou com uma expressão sombria. Com um brilho ameaçador em seus olhos, uma pura energia Oangang acumulou à sua frente, antes de se transformar então no formato de uma palma e sem misericórdia atacar as costas de Lindung. No entanto, em resposta ao ataque de Oang Pan, não houve sinais de Lindung nem ao menos virar sua cabeça. Contudo, assim que a figura de uma palma estava para acertar as costas de Lindung, um raio de luz roxo escuro disparou de seu corpo, e se transformou num vórtex roxo escuro, que imediatamente engoliu o formidável ataque de Oang Pan. Bom, parece que você tem alguns golpes. Essa cena fez com que Oang Pan ficasse um pouco surpreso. Mas, prontamente, ele começou a se focar e com um balançar de mãos, um objeto brilhante em formato de disco e bem afiado imediatamente apareceu em sua mão. Pela aparência, parecia ser um tesouro da alma. Buz-Buz Quando aquele disco afiado apareceu, ele começou a rotacionar fanaticamente. Então, uma luz extremamente visível começou a cobrir o disco, enquanto os sons formidáveis ecoavam em seu entorno. Vá! Oang Pan apontou com seus dedos e o disco avançou com uma velocidade aterrorizante. Num piscar de olhos ele cortou o ar, deixando para trás um rastro negro. A maioria das pessoas nem conseguiam acompanhar essa velocidade com os olhos. O disco apareceu atrás de Lindung, fazendo com que Lindung sentisse até calafrios. O poder de um tesouro da alma era tanto assim. TCH Assim que Lindung se assustava e planejava se virar, um leve som de desdém veio em sua mente, era o pequeno Marten. Prontamente, um brilho roxo escuro saiu do corpo de Lindung. Com uma bolha e cola grudenta, ela cobriu o disco que avançava rapidamente. SZZZZZ Com o disco sendo envolvido pela bolha de luz roxa escura, onda de uma névoa branca começaram a aparecer na superfície do objeto, junto de alguns sons. Quando ele viu essa cena, Oang Pan ficou espantado. Ele conseguia sentir que a energia da alma de seu tesouro do alma estava sendo corroída pela misteriosa luz roxa escura. Nesse ritmo, seu tesouro da alma se tornaria inútil. Com esse pensamento, Oang Pan rapidamente comandou seu disco para voltar para ele. O disco se debatia fortemente, até finalmente conseguir se livrar da luz roxa. No entanto, quando ele retornou para as mãos de Oang Pan, o brilho do disco já tinha diminuído e muito. Evidentemente, ele tinha sofrido alguns danos. Mandou bem. Lindung estava também espantado com esse resultado. Evidentemente, ele não esperava que o pequeno animal possuísse esse tipo de método. Logo, seu pé deu dois rápidos passos à frente, enquanto ele finalmente segurava mais uma vez o tesouro em forma de lança. Buz-buz. Quando Lindung agarrou o tesouro, ele começou mais uma vez a se debater. Contudo, dessa vez, Lindung estava bem preparado. Força Yuan estava acumulada em sua palma, firmemente a envolvendo e ao tesouro, enquanto Lindung o agarrava. Mesmo com Lindung se recusando a soltar, o tesouro da alma se debatia cada vez mais forte, até um pouco fora do comum. Desgraçado. Quando ele viu essa situação, Lindung ficou com um gosto ruim na boca. Depois de tanto esforço, até mesmo depois de lidar com Wang Pan, se ele fosse repelido pelo tesouro, isso sim seria ridículo. Há uma alma em todo o tesouro da alma, que irá resistir a qualquer pessoa. Use sua força Yuan para ativar o talismã de pedra em sua palma. Enquanto Lindung dolorosamente segurava no tesouro, a voz do pequeno Martin ressoou em sua cabeça. Com essas palavras, Lindung instantaneamente ativou sua força Yuan e a levou ao talismã de pedra em sua palma. Buz. Quando a força Yuan foi para o talismã de pedra, ele começou a vibrar de leve por um momento. Então, soltando um leve zumbido, uma onda de choque rapidamente saiu de sua palma e acertou o tesouro da alma que maniacamente resistia. Quando essa onda de choque atingiu a lança, ela imediatamente parou de resistir. Na verdade, até mesmo o brilho de sua superfície tinha diminuído. Lindung pode sentir um leve medo emanar do tesouro. Nesse momento, Lindung não tinha o luxo de contemplar o porquê de seu tesouro da alma acabou se sentindo assim. Quando ele viu que o tesouro tinha finalmente acalmado, ele estava apenas contente de coração. Com um movimento de suas mãos, ele o guardou em seu saco kianco. Haha! Obter um tesouro da alma, essa era uma primeira vez para Lindung. Seu coração repleto de alegria, até o momento que ele não pode mais segurar e soltou uma risada. Moleque, você danificou o meu tesouro da alma. Se você não entregar esse outro com você para mim como compensação, dessa tumba você não vai sair vivo. No entanto, assim que a risada de Lindung tinha acabado, um voz extremamente furiosa lentamente ecoou de perto. que acabamos de falar com você. Então, vamos lá esse outro. É isso. Obrigado.